Vou lhes contar uma história do menino mais atrapalhado que já houve nessa terra. Ele se chamava Shepp, tinha mais ou menos oito anos. Era muito travesso, haja paciência com ele. Shepp é atrapalhado, mas favorável. E ele adorava o rock. Vou lhes contar uma história do menino mais atrapalhado que já houve nessa terra. Ele se chamava Shepp, tinha mais ou menos oito anos. Era muito travesso, haja paciência com ele. O mais favorável é que ele adorava o rock em roll. Todo mundo fica irritado comigo, todo mundo fica irritado comigo, todo mundo fica irritado comigo, todo mundo de paciência. E todo mundo tentava conversar com ele, só que o único jeito de o acalmar era o puro rock em roll. Ele é o menino Shepp atrapalhado mais atrapalhado. Ele é o menino Shepp atrapalhado mais atrapalhado. Ele é o menino Shepp atrapalhado mais atrapalhado. Só que o único jeito de o acalmar era o puro rock em roll. Essa é a história do menino Shepp atrapalhado. Essa é a história do menino Shepp atrapalhado. Essa é a história do menino Shepp atrapalhado. Menino Shepp atrapalhado mais atrapalhado. Menino Atrapalhado, nunca vi antes, mas adoro rock em roll. Shepp atrapalhado mais atrapalhado. Honra e honra.